E aí gente, tudo bem que vocês que falam gostavam? Hoje gente, é só brincar de uma brincadeira que não é um jogo, não é de celular Mas é sim, uma brincadeira muito da hora Basicamente aqui mano, eu tenho essas duas bolinhas e vou tacar aqui Essa brincadeira eu acho que é conhecida como tira ovo, mas ela é praticada com flechas E eu não vou brincar com flechas aqui Então eu vou usar essas duas bolinhas Lembrando que vão ser cinco rodadas Nessas cinco rodadas eu vou marcando os pontos aqui dentro dos números e aí no final eu vou somar E aí eu vou ver quantos pontos eu fiz em todo o jogo inteiro, ok? Bem gente, eu não vou poder segurar meu celular pra gravar e jogar assim Porque senão eu vou jogar horrível Então eu vou tentar galera, não que eu vou conseguir Não que a filmagem vai estar boa, ok? Eu vou tentar fazer uma posição em que a filmagem fique boa Pra vocês conseguirem ver aquilo ali Mas vai ser difícil, mas tá bom mano Já vou adiantar no meu zoom, queridão aí E vou tentar focar aqui no bagulho Só que... Pronto Acho que agora ficou bom, né? Eu acho, velho Tá bom Ó mano, se ficou Tá bom Se não ficou Deixa Porque eu não vou nem tentar mais Tá, eu não vou tentar mais Mas vamos lá Eu vou tacar a primeira Tacada aqui no caso São duas bolinhas Vamos lá Essa aqui foi a minha primeira Tacada Nas minhas primeiras Duas tacadas Sou bem ruim, tá? Então não esperem muita coisa de mim não Mas enfim mano Eu não sei o que é isso na verdade Ah mano Eu vou dizer que tá no 80 Porque eu não sei o que é esse amarelo Porque eu não brinco Mas tá bom Eu vou dizer que tá no 80 Eu não tô roubando Tá mano E eu vou dizer que aqui tá no 10 Então 80 mais 10 dá 90 Já vou marcar aqui com a minha canetinha Canetinha abençoada Aqui ó É 80 mais 10 É, 80 mais 10 Vou marcar aqui ó mano 80 Ai meu Deus Lembrando A minha Minha letra é muito feia Então não julgue A gente já sabe que 80 mais 10 dá 90 Então Nem precisa fazer essa soma Só vou esperar aqui né Mas enfim Na verdade eu vou somar assim Na primeira rodada Deu 90 90 pontos Na primeira Então eu vou escrever aqui ó Número 1 Pronto Agora mano Vamos pra segunda rodada Porque a rodada é tipo Muito curtinha mano Enfim Foi bem ruim Não espere de muita coisa de mim Mas tá bom Eu tô querendo atingir aquele 200 ali mano Mas vai ser difícil Mas vamos lá Colocar nosso zoom abençoado novamente E colocar na posição que ninguém sabe se tá bom Só vocês que estão vendo esse vídeo Tá bom Vamos lá Vou pegar as duas bolas Aqui E vou tacar de novo Nossa mano Esse vídeo cansa hein Porque eu vou ter que pegar pegando a câmera Fazer um monte de coisa Mas enfim A segunda rodada Resultou em Ih mano Agora eu não sei mano É 10 ou 80 mano Pera aí que agora a decisão Vai ser no meu olho Cês acham que tá mais pro 80 ou pro 10 Ih mano Ficou bem no meio E o outro claramente tá no 70 né O outro também ficou bem no meio dos dois Mas pelo que cês podem ver aqui ó Não tá tocando no 30 Tá tocando só um pouquinho Enquanto no 70 mano Tá tocando muito Eu vou ter que chutar né Porque da última vez veio aqui Eu falei que era 10 né Porque tava metade aqui Então mano Vai ter que ser assim a rodada inteira Esse aqui Eu tô chutando que é o 10 Né Pela minha impressão Eu não sei pela sua Esse aqui mano Tá encrelado Então eu vou jogar de novo Nossa mano Eu sou horrível Tá de perto Pera aí Tá bom Foi justo mano Eu joguei de novo E deu nada E deu nada Tá mano Eu vou meio que derrubar aqui Porque tá próximo do 80 Então eu vou falar 80 mais 80 Mas tá sendo roubado Porque eu só coloco aqui Nesse meio branco mano Não coloque em outro lugar Não apoia no número certo mano Então eu tô tendo que roubar Infelizmente Colocar um número Porque eu não sei se tá certo Mas vamos seguir a vida E tentar né Fazer as coisas certas Aqui mano 80 mais 80 Que dá 0 Que dá 160 Na segunda Rodada Vamos pra terceira Espero que não caia Essa equação matemática aqui Porque eu preciso saber O número exato Eu tô só chutando Arredondando Mas vamos lá Terceira rodada Enfim galera Tinha uma pausa aqui Por causa que minha mãe Veio pra caia E Né Interrompeu a gravação Mas enfim Voltamos Bem galera Onde paramos? Estávamos na segunda rodada Com 90 pontos na primeira E 160 na segunda E 160 na segunda Vou tirar Vou tirar E vou preparar O meu O meu Alvo Aqui Pronto Agora Vamos se divertir Vamos tentar Fazer uma pontuação boa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Essa aqui Vou mostrar Meu Deus Você tá vendo isso? Ó mano Eu posso dizer Que isso aqui tá conduzendo Sabe por quê? Porque mano Eu Eu não brinco Eu não Eu não sei O que acontece Quando cai aqui Nessas cores Eu vou deduzir Ó Tá bem perto Do 80 Tipo Bem perto mesmo Eu iria deduzir Que tava Que Eu ia levar Pontos de 200 Mas como Tá mais perto Do 80 Né Porque tá bem Mais perto do 80 Olha isso A distância mano Dos antes Também não tá Ó mano Eu acho que tá Mais perto do 80 80 de novo E claramente Só que tá empatado Mano Porque Olha aqui Não tem como saber Mas vamos ver aqui Ó Quem Ó Esse aqui Já decidimos Mano 80 Esse aqui Tá entre 70 E 80 Novamente E eu vou tentar Descobrir Ó A visão do 80 É que tá bem perto Tipo Bem perto mesmo O do 70 Mano Tá bem Mais longe Mano Então ficou 80 80 Novamente Mano Parece que eu tô contando Muito errado Pra mim Tá sim Mano Porque Eu Não sei o que acontece Talvez se eu soubesse O que acontece Quando você parar Naquela cor Eu Fazia o jogo direito Se não acontece nada Quando eu passo naquela cor Tô fazendo certo Né Porque é arredondar Pra ver qual que tá mais perto Mas tipo assim Mano Tá caindo Nos resultados iguais Então não tá tendo graça Basicamente Mas Vamos lá Né 160 Novamente E vamos pra quarta E última rodada Na verdade é 5 Né mano Ah mano É 5 velho Vamos pra penúltima rodada Na verdade Vou colocar meus Um abençoado Vou arrumar O meu arco E vamos ver O que que acontece Eu não quero tirar 80 De novo Mas a possibilidade De eu tirar 80 Mano É alta Porque tem mais um monte De número pra eu tirar Mano Tem 10 Tem 20 Tem 30 Tem 200 Eu tiro 100 pra 80 Mano Que azar Mas tá bom 80 também não é um número ruim Né É melhor do que tirar 10 Mas tá bom De novo Ó Agora pelo menos Deu placar diferente Sim Milagre aqui Mas deu placar Diferente Dessa vez Por que? Aqui claramente Da pavena É mais perto Tá mais perto Do 20 Do que do 10 Então é 20 Pra nós O que é uma É uma Pontuação muito ruim Perto do nosso 80 Mas mano Eu tô achando Mano Eu não sei Mano Porque eu acabei de ver Que empatou com 80 Aqui velho Ah mentira Ah mentira Que empatou com 80 De novo velho Ó 80 tá assim Tá quase no risco Ah não Mano Dessa vez é 20 Se for 80 Dessa vez Eu vou colocar 20 Porque o 20 Parece que A bolinha tá pegando um pouco Já o 80 Ela não tá pegando nada Ó Dá pra ver aqui mano Ela não tá pegando do 80 Pra cá mano Ela também não tá pegando do 20 Mas Eu acho que o 20 Ganhou nessa ocasião E aqui Quem ganhou foi 60 Então é 20 e 60 Na quarta aqui É 20 e 60 Pera aí mano 60 mais 20 Que dá 80 né Novamente o nosso número 80 Repetindo um monte de vezes Mas tá bom Vamos pra quinta e última rodada Vou colocar o meu zoom abençoado Eu tô falando a mesma coisa Toda hora né Mas Esse vídeo tá muito repetitivo mano Mas tá bem legal de gravar E eu tenho certeza que vocês estão gostando também Se vocês estão assistindo até aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal também Pra gente chegar aos 60 Inscritos 60 60 Eu quero chegar aos 60 Vamos lá Deu errado Deu errado A segunda bola caiu Pera aí Vou de novo Tá Agora deu 60 60 Pena que eu tô vendo aqui né mano Primeiro Esse aqui mano Tem nem o que comentar né Esse aqui é 60 mesmo ó Caiu bem em cima dos 60 Esse aqui velho Já esse aqui mano Tá entre o 80 e 60 Mas você sabe Tu não sabe Que o 80 tá muito longe Da bola do que o 60 O 60 é quase Então é 60 mais 60 60 mais 60 Dá 120 Então agora vamos somar os pontos Que a gente fez em cada rodada Bem a primeira rodada deu 90 Mais 160 Mais 160 Mais 80 E mais 120 Vamos ver quanto que dá isso aqui mano É tudo zero então Deixa 6 mais 6 12 Aí 3, 14, 15, 16, 17 18, 19, 20, 21, 22 Aqui deu 20 e 2 Aí 10, 11 12, 13, 14 Se meus cálculos estiverem certos Deu 1.420 Eu totalmente acho que tá errado Mas tá bom Mano Eu não sei se tá certo Pra mim deu 1.420 Se tiver errado Tá errado mesmo Mas pra mim deu 1.420 pontos Nesse vídeo Em 5 rodadas De tirar o alvo Ok Espero que vocês tenham amado Esse vídeo Porque eu adorei É De gravar Foi bem repetitivo É Foi um dos vídeos mais Tipo Cansativo de gravar Porque eu não tô nem suado Mas eu ir voltando Arrumando e desarrumando É bem Bem punk Mesmo Tá bom Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal Valeu Falou E tchau Fui E tchau 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 Tchau